Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar, claro, meu irmão, do jogo de daqui a pouco, meu amigo. Lá em Bacaxá, Nova Iguaçu e Botafogo, meu irmão, falaremos também das mudanças que o técnico Chamusca promoverá na equipe para o jogo de hoje. E Salomão Calu, finalmente, Botafogo chegou a um acordo com o Salomão Calu e ele vai seguir o seu caminho. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo de zion lá sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, meu irmão, se gostar do conteúdo do canal, dá aquela moral, meu amigo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe seu like, deixe seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e Facebook, trazendo mais botafoguenses para a nossa família Raiz Alvinegra. Me segue lá no Instagram, meu irmão, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, me segue lá que eu vou te seguir também para a gente trocar uma ideia, bater um papo lá no Instagram. Vou começar a usar essa ferramenta também de interação com vocês para a gente continuar batendo papo, trocando ideia durante o dia todo, meu irmão. Segue lá no Instagram. Dados os recados, agora nós vamos falar das notícias do vídeo de hoje, meu irmão. Seguinte, parece que o Botafogo e o jogador Salomão Calu Marfinense chegaram a um acordo. E Salomão Calu realmente vai assinar aí na próxima semana a sua rescisão de contrato com o Botafogo. Botafogo vai ter que pagar de 3 a 4 salários ao Salomão Calu. Salomão Calu ganha 409 mil reais. Se forem 3 salários, vai dar aí 1 milhão e 200 mil. Se forem 4 salários, 1 milhão e 600 mil. Meu irmão, é melhor pagar esse valor, Salomão Calu, do que ficar com esse jogador no elenco e pagar 3 milhões. Mais de 3 milhões, que é o que seria pago a ele se ele fica até o final do ano, até dezembro. E não vai jogar, porque não faz parte dos planos do técnico Chamusca. Então é bom que o Botafogo vai dar uma aliviada na sua folha. Não agora, porque vai ter que pagar 3 parcelas ou 4 parcelas. Então depois que pagar essas 3 ou 4 parcelas, o Botafogo pode dar uma respirada e buscar um jogador com mais qualidade. Pois nós estamos precisando muito de jogadores, um ou dois, quem sabe até três, jogadores de qualidade para dar uma encorpada maior nesse elenco. Jogadores que vão chegar e vão tomar conta da camisa, vão tomar conta da posição, vão colocar a bola embaixo do braço e assumir as rédeas do time para levar o time e rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, meu irmão, está precisando chegar jogadores de peso ao Botafogo e eu acredito que essa diretoria vai fazer isso, porque está vendo que o elenco ainda está no começo, está sendo montado, mas precisa de jogadores com maior qualidade. Rapaziada, é o seguinte, lá em Bacaxá daqui a pouco, meu irmão, 18 horas, meu amigo, é... Nova Iguaçu e Botafogo. E o Chamusca, nosso treinador, Marcelo Chamusca, promoveu algumas mudanças interessantíssimas no time do Botafogo. Foi aquilo que eu falei nos meus vídeos antigos aqui, nos outros vídeos. O Chamusca ia nos dar uma resposta quando ele revelasse a escalação do time. E a resposta do Chamusca, na minha opinião, foi boa. Tirando aí dois jogadores que eu gostaria que ele tivesse deixado de fora, mas o direcionamento que ele deu foi muito bom. Vamos para o jogo de daqui a pouco, lá em Bacaxá, com Douglas no gol. Peve na lateral esquerda, Jonatas na lateral direita, Gilvan pela esquerda e Marcelo Beneveluto pela direita. É, meu irmão, Marcelo Beneveluto, que foi oferecido aí no mercado, e dois times mostraram interesse no jogador. Um é o Grêmio, e o outro, o próprio Atlético Paranaense, que também está de olho no Matheus Babi, mostraram interesse no futebol do Marcelo Beneveluto. Se eu não me engano, o Botafogo está querendo ali algo em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para poder liberar o Marcelo Beneveluto. Meu irmão, a torcida está pegando no pé do Marcelo. A maior parte do torcedor está pegando no pé do Marcelo, não quer ver o Marcelo no time mais. Então tem que fazer isso mesmo. Oferecer o Marcelo e que ele vá para outro clube, vai respirar novos ares, vai tocar a vida dele em outro lugar, porque se queimou feio demais com o torcedor botafoguense, por tudo que fez em 2020. Já falei disso aqui e não vou voltar a falar. Aí, meu irmão, aí, meu irmão, que vem a diferença nesse time do Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca parece que viu os vídeos meus aí atrás, aqueles vídeos que a gente trocou uma ideia, bateu um papo, teve mais de 400 comentários, a galera gostou muito do vídeo, a interação foi muito boa, quando eu falei que ele teria que colocar um meio campo de maior qualidade. E ele fez isso, meu irmão. Amanhã, os dois homens de contenção, nossos dois primeiros volantes, primeiro e segundo volante, muita qualidade. Ele vai botar no nosso meio campo, Matheus Frizo e Kaique. É, meu irmão, Matheus Frizo e Kaique serão os dois homens responsáveis por essa saída de bola ali de trás. Muita qualidade do Kaique, que é um jogador muito técnico, muita qualidade do Matheus Frizo, que é um jogador técnico também. E na frente desses dois jogadores, ele vai colocar o Felipe Ferreira para poder acionar os homens que vão jogar pela ponta, meu irmão. Isso. Varley, pela esquerda, e Marcinho, pela direita. Mais uma vez, o Marcinho está recebendo uma oportunidade no time do Chamusca. Esse é mais um jogador que eu estou contestando. Até tive uma paciência com o Marcinho, esperando, falando com a galera, o cara chegou agora, não treinou direito, vamos dar uma segurada, mas realmente o Marcinho não tem mostrado futebol nenhum com essas oportunidades que ele ganhou no Botafogo. Como o Ronald ainda não está 100% fisicamente, o que o Chamusca vai fazer? Vai colocar o Marcinho ali pelo lado direito e provavelmente no segundo tempo o Ronald entra. Aos poucos, para ir ganhando ritmo, ganhando velocidade, até porque o Ronald entrou no segundo tempo do jogo, no primeiro jogo que ele jogou com a camisa do Botafogo, já mostrou uma desenvoltura. No outro jogo, ele já jogou melhor. Então é preciso sim ir com cautela, colocando o Ronald, porque ele está voltando de uma contusão e a gente não pode forçar assim muito o jogador, porque a gente tem uma batalha, uma luta pela frente, que é a Copa do Brasil e o campeonato da segunda divisão. Então a formação é essa, meu irmão. Eu gostei das modificações, meu irmão. O Juvan, a gente vai poder ver, né? O Juvan entrando no jogo como titular do Botafogo. Quem sabe o Juvan já garra essa vaga e quando o Canu voltar, o Canu garra a vaga do Marcelo Benevenuto e o Marcelo finalmente vai para o banco de reservas, porque está precisando, cara. Está precisando. O Marcelo está precisando ir para o banco de reservas. Não é para o mal dele, não. É porque ele está errando muito, está falhando muito e a torcida está pegando muito no pé dele e ele está numa maré de azar que tudo acontece em cima dele também. Então, meu irmão, Juvan, como eu falei, vai fazer a sua estreia, Felipe Ferreira entrando a primeira vez como titular, Kaique entrando a primeira vez como titular e Matheus Frizo agora com um jogador de qualidade para ele poder trocar passe. Por que, meu irmão? A gente reclamou muito que o Botafogo não estava trocando passe e que o Matheus Frizo não jogou nada, mas o Matheus Frizo não tinha com quem jogar no jogo contra o Flamengo. O Chamusca optou pelo meio campo muito qualificado, muito qualificado mesmo. E ainda temos o Ricardinho, que de repente pode fazer a sua estreia também no segundo tempo, meu irmão. Galera, deixa aí o placar do jogo de hoje. Você acha que o Fogão vence? Você acha que vai ser empate? Você acha que o Fogão vai perder para o Nova Iguaçu? Para mim, o jogo hoje é 3x0 Botafogo. Botafogo, com esse meio campo talentoso, com esse meio campo de jogadores com qualidade, meu irmão, tem tudo para jogar bem, tem tudo para fazer uma ótima partida e tomara que faça, meu irmão. Sabe o quê, galera? Presta atenção. Chamusca botou esse time com o meio campo mais qualificado hoje. Esse time hoje joga bem, ganha bem do Nova Iguaçu. Nós temos um próximo jogo pelo Campeonato Carioca. Ele vai continuar com esse mesmo time. É importante que esse time faça mais um jogo bom e pegue entrosamento. Por quê? Porque logo depois a gente tem o jogo da Copa do Brasil contra o ABC, que vai ser uma guerra, meu irmão. Que vai ser uma guerra que você está vendo aí, que ninguém tem vida fácil na Copa do Brasil. O Corinthians se classificou nos pênaltis. O Vasco comeu um pouco de água amassou para se classificar. O Cruzeiro passou perrengue. Então, meu irmão, não pensem que a gente vai ter vida fácil com o ABC. Então é importante demais esse time hoje fazer um bom jogo no próximo jogo, repetir um bom jogo, enquanto o ABC entrar preparado, com confiança, para a gente conseguir essa classificação na Copa do Brasil, que é importantíssima. Por quê? Além de cair uma graninha na conta, você ganha moral, né, meu irmão? Você vai passando de fase na Copa do Brasil, você vai ganhando moral e cai uma moedinha no cofre do Botafogo e cai uma moedinha nos cofres do Botafogo. É muito importante. Rapaziada, é o seguinte, bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade. Rapaz do céu, guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, meu irmão. Abençoe a sua casa, que Deus seja com as mãos fortes, poderosas dele, sobre o seu lar, te protegendo de todo o mal, livrando a sua família de todo o mal também, meu amigo. Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu, rapaziada! Bota Fogo, Bota Fogo, campeão desde 1910.